Uma das coisas mais importantes que os estrangeiros tem que fazer quando chegam na Espanha é fazer o empadronamento. Vocês sabem o que é empadronamento? O que é essa minha cara nesse vídeo? Agora fui editar o vídeo e vi que eu tô com uma cara de cansada, de acabada nesse vídeo. É porque eu tinha passado várias noites dormindo muito pouco, com a diferença do fuso horário do Brasil pra Espanha e toda agitação e procurando apartamento e muita coisa pra fazer e tava tão cansada e não tava percebendo. Agora que eu fui editar o vídeo, eu me assustei com a minha olheira, a minha cara sem batom, sem maquiagem, sem nada. Mas, como eu gravei naquele dia, já tá gravado, eu vou editar assim mesmo. Acho que eu mereço uma curtida, não? Tanta canseira, tanto esforço pra fazer isso aqui, pra postar esse vídeo com tantas informações. Acho que eu mereço que você dê um like no vídeo. Vai dando um like, vai curtindo, se inscrevendo no canal se você não é inscrito. E compartilha aí, e com vocês, como fazer o empadronamento na Espanha. Uma das coisas mais importantes que os estrangeiros têm que fazer quando chegam na Espanha é fazer o empadronamento. Vocês sabem o que é empadronamento? É como se fosse o censo no Brasil, mas é o registro, né? O que você tem que fazer quando você chega na Espanha e se torna um morador. Você tem que registrar qual é o lugar onde você mora, com o seu endereço, quais as pessoas vivem com você. E a partir daí, quando você já tem o padrão, você já pode ter direito à utilização dos serviços públicos, da saúde, da educação, e também para outras questões domiciliares. Sempre é pedido um padrão. Então, eu vou explicar pra vocês. Aqui eu tô na frente do Ayuntamento de Fuencarral, El Pardo, que é um distrito, né? Uma junta da Prefeitura Municipal de Madrid, onde se faz um dos lugares onde se faz empadronamento. Como se faz o empadronamento? A primeira coisa que você tem que fazer é ter um lugar pra morar. Então, eles pedem que ou você tem que ter um contrato de aluguel no seu nome, ou você precisa ter uma autorização de alguém que tem um endereço, que é proprietário de um lugar, ou que é inquilino, né? Que possui um contrato de aluguel, que vai te autorizar a fazer o empadronamento no nome dele. Então, você pode morar com alguém, pode estar durante um tempo na casa de alguma pessoa, e essa pessoa vai ter, então, o espaço pra você viver e você vai se empadronar no endereço dela, até que você tenha o teu contrato. No nosso caso, a gente chegou aqui em Madrid, faz sete dias, e a gente já tem o contrato do aluguel, do apartamento, e com o contrato do aluguel e com o passaporte, foi possível fazer o empadronamento. Não é necessário ter, unir para fazer empadronamento, só o passaporte original, você traz o passaporte original, preenche uma ficha, que eles te dão ali no momento do agendamento, e o contrato do aluguel tem que estar no teu nome, se tiver no nome de outra pessoa, a pessoa tem que vir junto para assinar essa autorização do empadronamento. E aí, você faz o agendamento pela internet, então eu posso passar para vocês o link, posso colocar nas descrições do vídeo, mandar para vocês, para quem quiser, o link do site onde se faz o agendamento de la cita, cita de empadronamento, que você escolhe o horário, o dia, o horário que você quer fazer, e também qual junta, qual distrito que você tem interesse de fazer. Aí você chega na hora, tem que chegar exatamente na hora, não pode se atrasar, e sai com esse papel que é o seu padrão. E é isso, qualquer dúvida eu posso explicar. Isso é necessário também para levar para a universidade, no meu caso, que estou aqui fazendo o doutorado de sanduíche, é preciso também ter o empadronamento para levar para a universidade, e para conseguir vaga na escola para as crianças. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando da vaga para as crianças, mas agora saindo do empadronamento, a gente já ganhou aqui a orientação toda, as informações de como solicitar vaga nas escolas e solicitar em el cole, uma plaza em el cole para os chicos. Estão aqui, os chicos, estão cansados? Estão enfadados? Cansados, tá? O homem, muito cansado. Então é isso, até...